Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Ultrapar Participações referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números fechados, completos. Vamos ver aí como foi a performance da empresa. Vamos começar pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, depois aqui os 12 meses, janeiro a dezembro 2023 contra o mesmo período 2022, alguns indicadores e a DRE resumida aqui. Vamos começar então. Do 4T22 para o 4T23, a receita recuou 7,1% de R$ 35.957.000 para R$ 33.420.000, um recuo de R$ 2.536.000. Lucro bruto subiu 25,2%, lucro operacional subiu 28,3%, EBITDA cresceu 28% e o lucro líquido subiu 33,6% de R$ 822.619 para R$ 1.000.000, um aumento de R$ 276.380.000. A margem bruta subiu 2,37 pontos percentuais, margem operacional cresceu 1,49pp, margem EBITDA subiu 1,74pp e a margem líquida subiu 1 ponto percentual de 2,29% para 3,29%. Um ponto negativo aqui, apesar dos excelentes resultados e o aumento de lucro aqui, um ponto bastante negativo, é a queda da receita de 7,1%. E aí, como de costume, eu digo, o mercado não é fã de queda de receita. Vamos ver agora então aqui, na base trimestral, do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 2,9%, passando de R$ 32.483.000 para R$ 33.420.000, um ganho de R$ 937.340, lucro bruto subiu 7,1%, lucro operacional cresceu 14,5%, EBITDA subiu 14,4% e o lucro líquido subiu 27,1% de R$ 864.854 para 1 bi, um ganho de R$ 234.145. Margem bruta subiu 0,37 ponto percentual, margem operacional cresceu 0,55pp, margem EBITDA cresceu 0,64pp e a margem líquida subiu 0,63 ponto percentual de 2,66% para 3,29%. Números bons aqui, na base trimestral, ganho de receita, tudo ótimo, muito bom aqui. Porém, aqui na base anual, ponto de atenção aí para a receita, pode indicar aí uma certa desaceleração, ponto de atenção. Vamos ver aqui então os 12 meses também com queda de receita. A receita passou de R$ 143.634.000 para R$ 126.000, uma queda de 12,2% ou menos R$ 17.586.000, uma queda bastante acentuada. O lucro bruto subiu 26,6%, lucro operacional cresceu 36,7%, EBITDA subiu 16,2% e o lucro subiu 35,5% de R$ 1.800.000 para R$ 2.439.000, um aumento de R$ 638.955. A margem bruta subiu 2,27 pontos percentuais, margem operacional cresceu 1,3 pontos percentuais, margem EBITDA subiu 1,11 pontos percentuais e a margem líquida subiu 0,68 ponto percentual de 1,25% para 1,94%. Então aqui também os números estão bem fortes, né? Lucro excelente, parte operacional, eficiência aí, porém o ponto muito negativo aqui novamente é a queda de receita, sempre atenção em relação à queda de receita. Vamos ver aqui então alguns indicadores e outros números para ver se a ação está com preço aí, com valor interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 2,19. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 29,40. PL, últimos 12 meses, R$ 13,44. Eu particularmente considero um PL elevado, com base no PL, a ação pode estar um pouquinho cara aí. Um PL mais interessante para os padrões atuais da economia aí, e para muitas empresas no mercado com excelentes resultados, estaria aí abaixo de 10. PSR excelente, 0,26, um PSR muito bom, em função aí das ótimas receitas da empresa, apesar da queda, receita excelente. Então o PSR aí, abaixo de 1, é um PSR muito bom. PVP, 2,43. Valor patrimonial por ação, R$ 12,11. Ou seja, estamos pagando R$ 29,40 por uma ação que vale R$ 12,11, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então o múltiplo aqui, PVP, 2,43, pode estar um pouco elevado também aí, acima de 2. Estamos pagando 142,8% a mais aí, no valor da ação, em relação ao VPA. Retorno sobre o patrimônio líquido, muito bom aqui, 18,1%, acima de 15%, é um retorno interessante, está muito bom o retorno. Capital social realizado, não teve alteração do 3T23. Para o 4T23, o número de ações também permaneceu o mesmo, valor de mercado R$ 32,787 mil, dividendos nos últimos 12 meses, 0,8%, e o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 170,198 mil. A alavancagem está média aqui, 1,1, com uma dívida líquida de R$ 6,121 mil, e um EBITDA, últimos 12 meses, de R$ 5,724 mil. É uma alavancagem boa aqui. Pelo patrimônio líquido, está em 45,3%. Vamos ver aqui a DRE, resumida, então, 2022 para 2023. Observamos que a receita recuou 12,2%, os custos também recuaram aqui, muito bom, menos 14,3% de menos R$ 136,276 para menos R$ 116,730, um ganho de R$ 19,545 mil. Então, com a queda da receita, os custos também caíram, então, sobrou aqui, lucro bruto, fechou no positivo, 26,6% a mais. 1,959 mil de variação, passou aqui de 7,358 mil para 9,318 mil. Então, com a queda da receita, ela conseguiu ganhar também com a queda dos custos. Despesas vendas gerais, administrativas, subiram 16,2%. Outras despesas, receitas operacionais, no caso, despesas, subiram 39,3%. Equivalência patrimonial, uma leve variação negativa. E o lucro operacional subiu 36,7% de R$ 3,348 mil para R$ 4,577 mil. Um aumento de R$ 1,228 mil. Observando aqui, sempre importante ver o lucro operacional, porém, temos que ver que houve queda de receita e aqui a compensação com a queda dos custos. Resultado financeiro líquido passou de R$ 1,469 mil para R$ 1,999 mil. Um ganho de R$ 470 mil, já que foi uma redução aí do resultado financeiro líquido negativo, uma melhora de 32%. Lucro antes dos impostos subiu 90% de R$ 1,879 mil para R$ 3,578 mil. Um ganho de R$ 1,698 mil. Então, aqui, muito importante observar aqui até este ponto, porque estamos vendo aí aumento no lucro antes dos impostos, excelente. Resultados bons aí, números fortes, porém, temos que ver aqui que grande parte aí deste aumento, este benefício, não veio acompanhado do aumento de receita. Então, o fato de não ter ocorrido aumento de receita é um ponto aí bastante negativo. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 2.022 operações continuadas de R$ 1,538 mil para R$ 2,517 mil. Aqui, operações descontinuadas R$ 2.022,301 mil, R$ 858 mil. Com isso, 2.022 fechou aqui lucro líquido de R$ 1,840 mil para R$ 2,517 mil em 2023. Um aumento de R$ 36,8 mil e aqui atribuído aos sócios controladores de R$ 1,800 mil para R$ 2,439 mil. Um aumento de R$ 638,955 mil ou R$ 35,5 mil a mais. Ótimos resultados, lucro aqui cresceu, porém, novamente, não podemos esquecer aqui a queda da receita, né? Porque grande parte deste lucro aqui vem justamente aí da redução dos custos aqui, lucro bruto. Então, precisamos monitorar a receita. Desaceleração de receita é um ponto crítico aí para o mercado. Vamos ver a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024, valendo R$ 26,58, com base na cotação R$ 29,41, um ganho de R$ 2,83 por ação ou 10,6% a mais. Um ano antes, elas valiam R$ 12,99, com base na cotação R$ 29,41, equivale a um ganho de R$ 16,42 ou 126,4% a mais. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$ 11,95, fecharam o ano valendo R$ 26,51, um ganho de R$ 14,56 por ação ou 121,8% a mais. Então, temos que observar aqui que ela está acumulando uma alta de 126% e aqui a receita recuou 12,2%. O lucro operacional subiu 36,7% e o lucro líquido subiu 36,35% aqui, ok? Então, as ações estão acumulando uma alta aí muito maior, 126% contra os números observados aqui. Vamos ver então o gráfico aqui, vamos lá para o comecinho aqui, 2023, dia 2 de janeiro, 2023, R$ 11,95. Ela voou aí, né? Decolou o ano passado. Então, temos que monitorar os resultados para ver se tem mais espaço para continuar crescendo aí. Excelentes resultados que ela apresentou. Então, temos agora que monitorar se tem espaço para mais crescimento. Vamos ver aqui a passagem então do 4T22 para 1T23. A receita recuou de R$ 35,957,000 para R$ 30,551,000. Uma queda de 15% e o lucro recuou 68,1% de R$ 822,619 para R$ 262,000. E a margem aqui, bem magrinha, no 1T23, 0,9%. Do 1T23 para o 2T23, a receita recuou 3,1% e o lucro recuou 18,4%. A receita passou de R$ 30,551,000 para R$ 29,592,000. E o lucro passou de R$ 262,000 para R$ 213,876,000. Margem aqui, um pouco menor ainda, 0,7%. Do 2T23 para o 3T23, ela recuperou receita aqui, anteriormente aqui no 4T22, 35B aqui, 39B, 3T22. Então, ela está voltando aqui para a casa dos 3B aqui no 3T23. Receita de R$ 32,483,000 e o lucro subiu também, recuperou bastante, R$ 864,854,000. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Então, aqui estamos observando uma possível recuperação de receita em relação aqui aos trimestres anteriores. Então, é importante aí que ela não desacelere para que as ações continuem crescendo aí. Vamos ver os semestres, então aqui, sempre importante observar também semestres. Do 1S 2023 para 2S 2023, a receita subiu 9,6% e o lucro subiu 312%. A receita passou de R$ 60,144,000 para R$ 65,904,000. E o lucro passou de R$ 475,940 para R$ 1,963,000, com uma margem de 3%. Do 2S 2022 para o 2S 2023, vemos queda de receita bem acentuada aqui, R$ 75,252 para R$ 65,904,000. E o lucro passou de R$ 895,720 para R$ 1,963,000. E aqui do 1S 2022 para 1S 2023, importante observar semestres iguais, a receita caiu de R$ 68,382,000 para R$ 60,144,000. E o lucro passou de R$ 905,000 para R$ 475,940,000. Então, observamos aqui, a partir do 2S 2022, uma queda bem acentuada da receita e aí a recuperação. Por isso que é importante que a receita continue crescendo e não desacelere, né? Porque isso aí realmente pode trazer correção, queda para o valor das ações, se a receita começará a desacelerar e cair. Vamos ver aqui então os anos agora. Completos, fechados, 2021, 22, 23. Observamos aqui que de 2020 para 2021, houve ganho de receita de 35%, porém o lucro caiu 4,8%. A receita passou de R$ 81,241,000 para R$ 109,732,000. E o lucro passou de R$ 893,382,000 para R$ 850,462,000. E aqui 2021 para 2022, a receita passou de R$ 109,732,000 para R$ 143,634,000. Um ganho de 30,9% e o lucro subiu 111% de R$ 850,462,000 para R$ 1,800,000. Excelente, margem 1,3%, muito boa. E aí já observamos 2022 para 2023, queda de receita, menos 12,2%, porém aumento aí do lucro, maior eficiência. Números bons, porém novamente aí, né? Temos que monitorar sempre as quedas, porque queda de receita, principalmente aí, ela traz aí correções para o valor das ações. Então é importantíssimo observar, monitorar tudo isso. Porém, números bons, mas sempre temos que observar as variações negativas. O mercado não gosta de queda de receita. É isso que eu tenho prazer em relação à Ultra Bar. Desejo muita boa sorte para você, boa sorte para todos, sucesso e até a próxima. Tchau, tchau.